E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site PaixãoPorGatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Antes de irmos ao assunto do vídeo de hoje, eu quero te convidar a participar da nossa lista VIP de e-mails, onde damos dicas exclusivas aos assinantes sobre cuidados com gatos. O link para assinar está aqui embaixo na descrição. Hoje vamos falar brevemente sobre uma curiosidade que muita gente pergunta, que é se todos os gatos laranjas são machos. Bem, já podemos começar falando que isso é uma lenda. Sim, a maioria dos gatos laranjas são machos, mas não todos eles. Também existem gatas de cor laranja, embora elas sejam mais raras do que os machos. Isso ocorre, pois a cor do pelo dos gatos é determinada pelos seus genes, e esses genes são transmitidos pelos cromossomos X. Os machos possuem cromossomos X e Y, e as fêmeas dois cromossomos X. Para a gata ser laranja, o gene precisa estar nos dois cromossomos X, enquanto que para o macho só necessita de um. Existem diversas outras informações e curiosidades que você pode saber sobre os gatos. Com o conhecimento correto, é possível até que seu gato viva até os 30 anos de idade. Eu vou deixar um link com um vídeo completo aqui na descrição que fala mais detalhes sobre isso, beleza? Eu recomendo que você assista. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine o nosso canal e compartilhe o vídeo para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço!